Alô, ô Maria Eunice, bom? Oi Tio Burtina, tô ligando pra saber como é que o senhor tá? Ah, comigo tá tudo bom, graças a Deus. E vocês aí, por modo que nunca mais apareceram pelas bandas de cá? Ô tio, sabia que meu pai não gosta de você? Ah, família é assim mesmo minha filha. Olha, passa a vida inteira falando mais da gente, e quando a gente morre fica em volta do caixão dizendo que a gente era uma pessoa boa. Ó, pra você ver. Ô tio, tô ligando aí pra testar seus conhecimentos. O povo falou que o senhor é o único mais inteligente da família. Que fim de leitão pra poder mamar deitado. Da minha família toda, eu sou o único vivo. Os outros trabalham. Tio, o que é Patagônia? Patagônia? Patagônia, já sei. Patagônia é uma pata que nasceu em Goiânia. Tio, Patagônia é uma região que abrange o Hemisfério Sul só na Flória específica. Tá bom, manda outra, manda outra. Tio, agora eu quero ver o que é ir comer batatas. Ah, já sei, já sei. É uma batata com pneumonia. Errou. É o nome do artinho de batata doce. Isso não é da minha época, não, senhor? Tio, só mais uma. Se o senhor entrar no mar e ver uma piranha, o que o senhor faz? Ah, se fecha paraquedas. Você acha que eu sou bobo, senhor? Você acha que eu vou entrar na água? Eu não entro, senhor. Tio Butina, não pode ter piranha no mar, não. Esse peixe é da água doce. Você é bem estudada, hein, sobrinha? Parabéns, viu? Parabéns. De nada, tio. Eu taquei no Google e achei as respostas. Só que o meu navegador tá travando. O senhor conhece navegador bom? Navegador bom? Sei sim. Anota aí. Pedro Álvares Cabral. Esse é bom. Não, tio. O senhor tá muito por fora desse mundo mordendo. Ah, se fecha paraquedas. Escuta aqui, Maria Eunice. Eu não tenho tempo pra ficar perdendo tempo com você, não, com essa história de patas, batatas e piranha que vivem em água doce. Oi, vai pentear o cabelo do sovaco do seu pai. Oi, eu também tô lá no YouTube. Então, vai lá e se inscreva no meu canal. Arroba Moa Almeida. E vamos espalhar alegria. E vai lá e se inscreva no canal.